Na região nordeste, em ponto dos volantes no Vale do Jequitionha, a polícia investiga a motivação e quem tinha o interesse na morte de Alex Rodrigues Santos. O homem que aparece na foto tinha 30 anos e foi atingido por disparos de arma de fogo. A polícia militar registrou esse homicídio durante a madrugada de hoje, por volta das 4h30 da manhã. O corpo de Alex foi encaminhado para o IML da cidade de Almenara. A vítima tinha passagens pela polícia.